E aí galera, e a banda Calcinha Preta já acabou de chegar no Rio Grande do Norte Daqui a pouco tem a grande festa em Macaíba, beleza galera? Confere aí as imagens do hotel, da Calcinha Preta, do canal Cleber Bers Moçada bonita de Macaíba, chegou o grande dia hoje Temos um encontro marcado com vocês na maior vaquejada do Brasil Hoje tem Calcinha Preta no palco às 23h E você é meu convidado especial, Calcinha Limão Itatiguel Vamos simbola! Chegamos, vem Natal, não foi meu amor? Chegamos no Rio Grande do Norte Eu vim aqui quando era solteira, tem anos, viu? Tem, né? Tem, tem uns 17 anos que eu vim aqui Não tem problema Olha só que mar lindo, deixa eu mostrar pra vocês Ó Lindo Montanegra, velho Meu melhor no mar Fala minha galerinha aí do meu Rio Grande do Norte Aí de Natal Alô galera de Macaíba Estamos chegando aí, viu? A partir das 23h estamos em porto marcado Vai ser demais! Olha! Vamos relembrar grande sucesso Vamos matar a saudade, viu gente? Tamo junto Aguardo vocês lá, valeu? Um abraço! Obrigado.